E vamos lá, ligar pro Verdun Deixa eu tampar o número dele, ó O Verdun é difícil de... Opa! E aí, dos nossos? Fala comigo, tá ocupado? Tô ocupado, mas parece que sempre tem tempo, né, dos nossos? E aí, como é que tá, irmão? 100%? Tô bem, tô bem, tá naquela correria de sempre, né? Cada um na sua correria Imagino, né? Tô na moção, entendeu? Tem muita coisa acontecendo aí, mas é bom, é bom International people, alright? Alright, alright Meu, eu preciso de uma ajuda tua, velho Mas eu tenho que falar pessoalmente Se não for dinheiro Se não for dinheiro, dá tudo certo Era só meio milhão De dó, de dó Ah não, ah não, daí é demais Isso aí é barbada Não, é sério, eu posso te encontrar hoje Em algum horário? Tu tá livre em algum horário? Pois, ó, tem que ser, se fosse agora Perfeito, agora eu tô te almoçando Agora? Agora, isso aí é importante, tu vem, entendeu? Não sei, é contigo Não, claro que é Beleza, não, beleza Vai ficar com o tempo Tá saindo já? Eu tô almoçando aqui Começar a almoçar ainda A gente chegou a comida aí Ô, tô chegando aí, viado É um assunto importante Aqui no Vista Nipô Aqui no Vista Nipô No Primavera Eu saio daqui, eu saio daqui Eu saio daqui Tá? É um negócio É importante mesmo Então não era presencial, não Tá bom Fechou? Valeu, bebê É nóis Um abraço Valeu, bebê Seguinte Tá sobrando ar Tô animado Rapaziada, é o seguinte Como vocês viram aí um trechinho Eu estou indo encontrar o Fabrício Verdun Uma besta enjaulada E quando chega lá Vamos falar com ele sobre a luta Tomara que ele tenha tempo Que ele não viaje Que ele não tenha nada pra fazer Eu voltei Três meses para lutar Ou Para me preparar Então vai ser Pique campeonato Correndo contra o tempo Mas eu Tá? E sendo treinado pelo Verdun Meu amigo As minhas chances Uéu É um prefeito Se bem que não tem como perder Para aquele ceboso horroroso Do soco fofo Meu Então rapaziada Estrela, like e compartilha Managudim Mas deixa nos comentários aí O que é que você Achou dessa novidade Porém Muita gente vai mandar Perguntas Já viu o campeonato Já viu a preparação 2024 para ser pró Continuar do mesmo jeito A luta vai entrar Como a parte de cardio Lógico E mais um desafio Mais um título para nós Bota a carga aí É A parte condicional E o que é que eu vou fazer Vou treinar muito abdômen Diz uma coisa Tu vai ter que perder volume Para isso ou não? Para o que? Para a luta? É Você perde normal Por causa do bagulho Mas aí o condicionamento físico E né Entendi Vem Agora eu só não posso me lesionar Entendeu? Fechou rapaziada? Então é isso Vamos fazer a preparação Para esse campeonato O objetivo principal é O PROCAD 2024 Porém Durante os treinos e dieta Eu vou acrescentar Essa luta aí De bater no rei Que vai ser uma coisa fantástica Coitado do cavalo né Que vai vir de Revesgueio aí no meio Porque vai apanhar do mesmo jeito Vai Vai Eu vou dar Eu vou dar Para não faltar Eu vou falar para o Céline Que encheu o saco Aquela semana Para você Não Nem precisa Eu tenho uma raiva do rei Porque todo mundo Do universo Tá tranquilo Tá Que a alma se bota Mas enfim Voltando ao assunto rapaziada Deixa aí nos comentários Energia positiva O que é que você acha E o que é que você quer ver Nessa preparação Eu vou fazer a IRL Dos treinos Né Fazer toda aquela estrutura toda Além de criar um conteúdo bacana Vai ser um desafio Pessoal Né Me superar Em mais uma coisa E algo que Quem não sabe Há muito tempo atrás Eu fiz Mas era Muay Thai Então Vamos lá Fechou? Estranho like Compartilha Mas amigas Eu estou ansioso Para o seguinte O Verdun Porque Se o Verdun Fizer tudo bem E vai achando Que o treino com ele Vai ser fácil Não vai ser amizade não Eu não quero não Não Tá um bagulho Que aí eu vou saber Que ele não vai fazer negócio Porque um vídeo brincando Ele me dava aquele soco Que ele Eu estou fodido Na real É isso Em um vídeo Já te jogou no chão Deu mata-leão E os caralho Imagina É verdade Boa sorte para tu Então um perfuminho aqui Para chegar cheiroso Pés do Verdun Você vai lá mesmo? Você vai lá mesmo? Eu fico aqui Você vai lá Ele mandou eu Eu vou atrás Não tem nada Não pode ir Eu vou me escondendo aqui Porque ele está em reunião E aí Como é que está? Estou atrapalhando Amor né Olá Tudo bom? Marcelo O Léo Tudo bom? Claro Tudo bom? Beleza? Tranquilo Não é que eu vou Só um pouquinho Tá meu Já volto Já volto Tá bom? Eu não sabia nem que abrir Eu também não Eu achava que era vida Só que eu tenho um poder Você quer ter eu também? Eu também Como é o assunto Como é que está Saudade também Saudade da minha Saudade da minha Ó É um assunto Sério Mas é um negócio Importante Sim Mas tipo Não é nada grave não Relaxa Não é nada Eu pensei que Não Eu te falei De repente dinheiro Essas coisas É meia milha só De dó De dó É meia de dó Eu fui desafiado Para lutar Sim Não é brincadeira Não é troll não Desafiado para lutar E eu tenho pouco tempo E para aceitar esse desafio Eu preciso Realmente me dedicar Tipo Eu sei que você Porra Tem a vida Estouradaça De tempo De tudo Etc Mas eu queria saber Se tipo Você conseguiria Me auxiliar Instruir Numa preparação Tipo De três meses É no final de fevereiro Só boxe Só boxe Só boxe Você que era de tudo Você que era vale tudo Não É só boxe Ah isso é bom Você é bom Tá ligado Porque se fosse fazer o MMA Boxe Muay Thai Jiu Jitsu E o Wrestling Não dá Não tem como né Mas era um nível amador Tá ligado É contra dois panguão Eu vou amassar os dois Já sabe o cara e tudo Já sei os dois Tu pode falar Pode É o Rei Fizik Já foi no podcast É verdade Gente boa ele Mas eu vou amassar Vai amassar ele E o cavalo Vai ser um 2x2 Mas porque tem duas lutas Não É tipo assim Nos Estados Unidos Tem uma luta Que é assim agora O cara entra os dois Dois contra dois Tipo Aí eu e tua dupla Contra o Igor E outro cara Aí tu tá apanhando Tu bate minha luva Eu entro Ah vai ser assim Nesse modo É Eu gostei É da hora né É da hora Entendeu Aí Lógico né Se você puder me auxiliar Nessa viado Nossa Não tem nem o que falar É que não é que pode Amigo Amigo não é amigo Então tá fechado É Isso Não Não tem Não Calma Mas tu tem tempo Porque eu preciso realmente Enquanto tu tá me falando Já tô pensando Já tô viajando Aqui na minha cabeça também Eu vou ser O teu padrinho 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 Mas a gente tem Os nossos padrinhos Também no meio da luta Não vou te dar dinheiro Padrinho dá dinheiro É Eu não vou te dar Mas eu vou te auxiliar Com quem tu vai treinar Como vai ser o treinamento Não vou treinar com tu não Não vai treinar comigo também Vai treinar comigo Mas como eu não Eu Ah o teu treinador Claro O meu treinador Eu vou Quando tu falou só boxe Se fosse MMA Eu vou botar o melhor do mundo Que é o Rafael Cordeiro Claro Rafael Cordeiro é o melhor do mundo Treinador do Mark Tyson Verdun Verdun É só Verdun É só boxe Aí eu já tenho a pessoa certa Aqui em Florianópolis Em Floripa Em Floripa Ele vai na minha casa Me treinar Aí o que eu queria Por exemplo Eu vou falar com ele É o que eu queria Vou botar o telefone Só um pouquinho Tá Ligar pra ele agora Caralho O que eu tô pensando aqui Verdun Eu tenho um mental muito forte E eu acho que o bagulho De um grande lutador De causa É o mental Estrutural É as duas coisas Mas o mental Eu sempre tive um mental Muito forte também Porque as vezes Já aconteceu comigo E eu não tava 100% preparado Por quê Uma lesão Mas eu tinha que lutar Por algum motivo Eu tinha que lutar Pra mostrar serviço Pela grana também Por tudo isso aí Então o mental Você foi forte E isso aí Tu não te preocupou Eu vou te ajudar também Na parte do mental Essa é a conversa comigo E em 3 meses Tipo Eu falei É tu que tem a noção Mas tu não bota fé Não, não Eu sei que tu É que tu é muito esforçado É diferente Olha o que tu acabou de fazer De estar bem fisicamente Pra competir Ganhou Foi campeão Então eu sei Que tu tem a manha Tu vai focar no negócio 100% Fechou Eu aceito Ah, a verdade É uma brincadeira Não, eu quero levar a sério Porque essa é uma Da primeira de muitas Vai acontecer outras também Outras propostas também Eu tenho certeza Ai, tô felizão agora Pabum O nome dele é Pabum Pabum eu conheci ele Há mais de 20 anos É o meu treinador legal Mesmo de puro boxe Esse cara é bom E aí E aí dos nossos E aí Como é que tu tá Tô certo Negócio é o seguinte Vou ser breve aqui Vou ser breve Olha o negócio é o seguinte Ó Eu tenho um amigo O Cheve Conhece o Cheve E eu falar no Cheve Quem sou eu Quem sou eu Tá bom Olha só Então ele acabou A gente tá conversando agora Uma coisa muito do Agora ele acabou de me ligar Eu queria conversar comigo Tá aqui do meu lado Tá te ouvindo E ele quer Ele foi desafiado Pra fazer uma luta de boxe Eu quero saber Se tu tem como Treinar ele E eu sei que tu vai aceitar Porque tu é meu treinador E o que eu te falar Tu faz Mas eu quero saber Assim ó Ele tem Escuta o nosso Ele tem assim ó Final de fevereiro Tem três meses pra treinar O que que tu acha Na tua experiência Como a gente pode fazer com ele Ele tem uma base Muito pouca Mas não treina E vai começar a treinar E se dedicar Isso eu garanto A dedicação dele Tá Negócio é o seguinte É fevereiro Final Final de fevereiro Isso aí Três meses Vai ser antes da luta Do Popó e Bambam Boa Vamos fazer o Era coisa né Entendi Merrou Demorou Acho que era na academia Hoje 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 Treinar todo dia Boa 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 Até pra tu ver se realmente ele tá afim ou não tá afim É o cara que é determinado faz isso né Isso aí eu fico tranquilo Eu fico tranquilo porque ele é muito determinado E eu tenho certeza que ele vai dar um grande show pra todo mundo E vai se dedicar 100% Tá bom Então valeu Pabum Obrigado aí pela participação E a gente vai falando mais uns detalhezinhos A gente vai vendo agora tu dá uma avaliada nele Converta um pouquinho com ele sobre a técnica Sobre tudo Vê ele Já bota a luva pra ver como é que ele é Como é que ele se mexe Já era Tá bom Fechou Fechou todas Estamos combinados Então fechou Fechou irmão Obrigado viu O que? Se eu ganhar uma Mustang? Do Transformar ele é um Mustang Ah Transformar ele é um Mustang Ah tá Pode ser Pode ser Aceito Então valeu Fechou todas então Tá bom Agora a partir de hoje É Professor Pabum Professor Pabum Permissão Feito Valeu 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 Um abraço Obrigado Obrigado viu Obrigado Nossa é assim Nossa é assim Caralho que da hora Vamos fazer Vamos fazer legal Acabou Quando eu tava treinando no Muay Thai Tinha um respeito muito grande Tipo assim É igual quando eu fui militar A disciplina A disciplina Então eu já tenho uma base disso E eu tenho respeito muito grande Por esse tipo Então nem se preocupe Que eu não vou fazer vergonha não Pelo menos eu vou dar o gás E com relação a Como é que tá tua agenda As coisas Tu vai viajar né Eu vou viajar Já tô indo pra Angola Aí quantos dias lá Tem um padinho lá Que tá me convidando pra ir É mesmo Aí eu vou lá pra Angola Fico lá uma semaninha Treinamento Pá tá junto ali Dormir junto Não, dormir junto não Eu fico despreocupado Porque eu sei que o Pabum É um grande profissional Tu vai adorar o treinamento dele Como treinar Não vai te deixar te machucar Pra gravar posso fazer tudo Já tu é o oposto né Já tu já me fudei total né Eu ia te machucar É esse Eu vim falando isso no vídeo Aí foi Eu digo meu muito com medo É o Verdun achar que eu sou Não, não, não Tá louco Não, não Eu vou fazer uma brincadeirinha Vou fazer uma brincadeirinha Pra ver como é que tu tá A movimentação Entendeu Tu vai ver se tu realmente Ah Verdun Verdun Tu gosta de tomar soco na cara Eu não gosto Mas eu tenho que saber levar Eu tenho que saber levar o soco na cara Mas eu tenho que saber levar Tem que saber levar E quem é que vai dar Eu O primeiro pelo menos Ai cara Tá então o negócio é o seguinte Nosso pra concluir Fabou o professor tá certo Eu vou ser teu padrinho Padinho Padinho da luta E tá tudo 100% Mas aí a parte física Ele que passa tudo Ele tudo Ele tá louco E tu tá fazendo também né Eu faço junto E a gente vai treinar junto também Eu digo assim Junto assim Vai dar uma manopla Vai te fazer um negócio Vai ser legal demais Vai ver Tenho certeza Nem te perguntas nossos Tá Caralho Depois o negócio de Caxeza Então a gente vê depois Tá Caralho Obrigado Obrigado Eu não esperava que fosse isso Eu não tinha uma ideia Eu ia falar comigo Algum problema Alguma coisa Todo mundo traz problema Mas foi uma solução muito boa Gostei muito Caralho É legal demais Aqui pra todo mundo Qualquer pessoa do universo Seria uma honra Ter a instrução tua E pra mim É isso lá Tu é fora demais Amigo é amigo Tá doido Tamo junto Então fechou E vamos quebrar eles Ah tu falou isso aí Olha aí Ele é tão ligeiro Que ele já Já óbvio Zero Caxeza Rapidinho Obrigado Verdun Dá uma massagem Depois Falando papo reto Pra mim vai ser um desafio Imagina Muito foda Porque não é uma coisa Que tu precisa A parte final Não é isso Tu tá afim de sentir E deixa eu falar um bagulho Se tu não topa Não ia É mesmo Obrigado Ficou feliz Eu não ia fazer Não tá louco Eu só queria pedir desculpa Porque eu tô numa reunião E me atrapalhar a reunião Importante também Mais importante que eu É Vai lá irmão Obrigado rapaziada Então vocês vão acompanhar aí Que a gente vai aprontar Vai ser legal pra caralho Tá louco Vai ser legal Cara É pra tu ver o complemento imenso Eu tô fazendo a feria elevador Pra assustar a pessoa Quando a gente dá pra sentar Vai 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 Caralho Eu não sei O pior que ele tem Opa Parou Caralho Vai Bateu ansiedade Agora infinito Eu posso falar mais Euажу Que a gente vai É ada Plata Vai Vou Qual É チ P dra